Vem lá, confio em essa roupa, diga-nos o seu Agora tempo com você dançar Eu vou te mostrar que é o nosso homem Posso dar o seu bom pescoço De paração de minhas paredes Vão alimentar o nosso amor De paração de minhas paredes Eu vou te mostrar que é o nosso homem É a nossa casa do meu coração Se dá pra cima de mim, só prazo que o som Se dá pra cima de mim, só prazo que o som É a nossa casa do meu coração É a nossa casa do meu coração Só na hora que eu sou, é o que eu vou Faça a ser condição, se está na vida de mim É o que eu sou, se está na vida de mim É o que eu sou, é o que eu vou fazer É o que eu sou, se está na vida de mim Minha, minha bola, não sabe o que eu vou fazer É o que eu sou, é o que eu sou, é o que eu vou fazer Ação de você, a velha da luta Seja super, não tem de gritar Não se deixa voltar, é o que eu sou, se está na vida de mim Agora é o que eu vou fazer